Música Hoje o programa Diálogo Sem Fronteiras tem a satisfação de receber a professora Luana Saturnino. Seja bem-vinda professora Luana. Obrigada pela oportunidade de ter esse diálogo hoje aqui com você, professor. A professora Luana é formada em História pela Unicamp, depois seguiu no mestrado de doutoramento em História Cultural também pela nossa universidade e ela se dedica a um tema da nossa conversa de hoje, que é um tema muito interessante, que é o das mulheres na arte contemporânea. Então eu gostaria de começar um pouco pelo próprio tema de contemporâneo, porque falamos em arte contemporânea. O que seria essa arte contemporânea? Que período estamos falando? Nós estamos falando principalmente na arte produzida a partir dos anos 60 e no Brasil eu estou trabalhando sobretudo com mulheres artistas que têm a carreira a partir dos anos 80, 1980, até a contemporaneidade, até a atualidade. E eu tenho pesquisado artistas na América Latina, mas principalmente eu me foquei no último trabalho do doutorado em artistas brasileiras e argentinas, para pesquisar então como que essas mulheres têm trabalhado, quais são as propostas, as diferenças, as temáticas que elas abordam. Então, estabelecido esse arco cronológico que a professora nos mencionou, eu perguntaria em seguida a questão da especificidade das mulheres na arte, porque na nossa formação nós sempre temos como referência o nome de homens, em qualquer das artes, na literatura ou qualquer outra, inclusive nas artes plásticas e tal, sempre são nomes de homens. Então, a pergunta que eu faço é, existem mulheres artistas e desde quando? Fale um pouco sobre isso, por favor, professora. Tem existido mulheres artistas em todos os períodos históricos, mas muitos desses períodos não foram estudados, principalmente pela disciplina da história da arte. Então, é um movimento recente, no Brasil muito recentemente tem se falado dentro da disciplina, nos Estados Unidos, por exemplo, a partir de 1970 houve um movimento mais forte para pesquisar quais então foram as mulheres artistas ao longo de diversos períodos. Então, o que acontece é que muitas vezes nós achamos que elas não existiram, mas o que aconteceu foi uma invisibilidade através da própria construção da história da arte. Então, você perguntou sobre a especificidade. Existem muitas pesquisas sobre a especificidade em diferentes momentos. Na arte contemporânea, eu acredito que a especificidade está relacionada muito ao impacto dos movimentos feministas. Não são todas as mulheres artistas que discutem essas temáticas, mas várias delas são atravessadas por problemáticas como a sexualidade, o corpo, a relação de poder que existe sobre as mulheres na sociedade. Então, existe uma especificidade que eu acredito que é histórica, não natural, não é que sempre as mulheres pintaram flores ou temáticas femininas, nada disso, mas elas dialogam com a própria construção de gênero da época que elas vivem. Então, hoje que a questão da construção da subjetividade das mulheres, o espaço que as mulheres ocupam na sociedade tem sido transformado, isso é uma ebulição muitas vezes, eu vejo que tem várias artistas que vão captar esses conflitos, essas temáticas e também vão usar a obra para também fazer uma espécie de denúncia, muitas vezes, da situação que elas experimentam no cotidiano. Quer dizer, a professora mencionou que se foca nesse período de 1960 e em diante, e aí, naturalmente, nós lembramos da pílula anticoncepcional, dos movimentos de rua feministas, dos movimentos para que a mulher possa ter atuação em todos os campos, que é algo que se intensifica nesse período. Então, a pergunta que se faz é, como é que isso se reflete nessas obras do período inicial, digamos assim, que é o período que eu diria de mais combate, porque as mulheres estavam muito excluídas da vida pública. Existe uma questão, que foi a questão que eu procurei discutir na tese, que é como esse impacto dos feminismos sob a arte contemporânea de mulheres não é um impacto direto ou talvez um impacto em termos de militância política direta. No Brasil, o que eu pude perceber, ainda que minha pesquisa não tenha sido no período da ditadura militar, é que as discussões acompanham um pouco o movimento político do país. Quando os movimentos feministas vão ganhar força depois da saída das ditaduras militares, acontece aqui no Brasil, mas também é possível ver esse movimento na Argentina, principalmente a partir dos anos 80, é que a discussão vai tomar mais fôlego na arte contemporânea. Eu vejo assim, existem vários historiadores, a própria Margarete Rago, por exemplo, que vai mostrar como que a própria movimentação política do país impediu muitas vezes que as mulheres colocassem reivindicações feministas dentro dos próprios movimentos ou partidos de esquerda no país. Então, isso aí eu estou dizendo só para mostrar que a dificuldade não foi só no campo da arte, ela foi uma transição, uma construção que eu vejo que foi lenta e foi passo a passo para as mulheres conseguirem abrir um campo de diálogo feminista. Então, se isso já foi difícil dentro da própria sociedade e como que os movimentos feministas tiveram que se construir pouco a pouco, muitas vezes lutando contra a ditadura e tudo isso, também na arte, esse impacto, digamos que ele é um pouco mais difícil de ser visto como um movimento. Mas é possível ver isso mais, por exemplo, nos países, ou na Inglaterra, nos Estados Unidos, mais recentemente na França, principalmente nos Estados Unidos, nos anos 70, vão haver movimentos de mulheres artistas lutando para que elas sejam reconhecidas e que elas ocupem os espaços de exposições. Isso nos leva a um outro aspecto que me parece muito relevante e difícil de nós podermos analisar com muita clareza, que é a questão do mercado artístico, porque essas obras de arte, para além do lado estético ou intelectual, elas têm esse lado propriamente do mercado. Como é que as mulheres, a partir do EREC de 80, que é, digamos, o período de intensificação dessa participação, como é que elas têm se havido, têm reagido a essa questão da inserção no mercado? Na verdade, eu não focalizei muito a parte do mercado nas minhas pesquisas, mas o que eu posso observar é o seguinte, a arte no mundo atual em que a gente vive, ela é uma relação que está perpassada pelo mercado. Algumas vezes eu percebo que as temáticas de gênero e as temáticas que advêm ou que dialogam com os feminismos, elas não são muito bem aceitas no campo da crítica e da curadoria, principalmente no contexto brasileiro, mas no argentino também. Se for muito explicitamente militante. Se for muito explicitamente militante, digamos que os curadores, que são sobretudo homens, tendem a desvalorizar essa temática. Então, por exemplo, uma das artistas que eu estudei aqui é a Rosana Paulino, é uma artista negra, nascida em São Paulo, uma artista que trabalha tanto com a temática de gênero, quanto as questões étnicas. Ela debate tanto a questão da exclusão das mulheres, quanto a questão racial. Muitas vezes os curadores só vão focalizar a parte do trabalho que envolve a questão étnica. E essa questão de gênero, o conteúdo de discussão feminista na obra dela, muitas vezes não é nem mostrado e não é temática para curadorias. É interessante, quer dizer, você está dizendo que é mais aceito, por exemplo, o tema da cultura afro-brasileira, como algo que deve ser valorizado, do que a questão dos direitos das mulheres. São dois temas que foram excluídos absolutamente da arte canônica. Eu acredito que é uma luta do movimento negro para que a arte, o diálogo África-Brasil, o diálogo com a cultura negra seja valorizado. Mas se você pensar na construção do Museu Afro-Brasil no Ibirapuera, é um espaço que de alguma maneira institucionalizou o debate e isso ainda não aconteceu em relação às questões de gênero. E existe, esse exemplo que a professora dá, me parece muito importante, do Museu Afro-Brasileiro, existem iniciativas fora do Brasil, e ou no Brasil a respeito de museus ou centros culturais em que tivesse como foco a questão dos direitos das mulheres? Existem museus de mulheres no mundo inteiro, e é muito interessante porque elas são uma rede. Existem museus de mulheres que são mais voltados para as questões feministas, então para desconstruir os papéis de gênero, mas também existem museus que celebram mulheres. Então, no caso de um museu que seja mais crítico em relação à questão, no Brasil ainda nós não temos nenhum consolidado, eu acredito que existem algumas iniciativas, mas eles ainda não chegaram a se concretizar. Mas existe um grande movimento, há mais de 30 anos no mundo, onde as mulheres estão pensando, existe a necessidade de termos museus de mulheres, esses espaços são importantes, quais conflitos eles trazem, eles vão segregar ou não, mas pelo menos é uma efervescência do debate. Existe na Argentina um museu de mulheres, existe agora uma iniciativa na Costa Rica, o primeiro museu do mundo é na Alemanha, em Bonn, se não me falha a memória, então existem sim. E você acha que essa situação, por exemplo, no caso do Brasil, que nós temos uma secretaria, que é um nível de ministério para o tema da mulher, em diversos estados, municípios, mas, no entanto, não temos ainda, por exemplo, esse museu, por exemplo. Então eu perguntaria se você acha que isso tem a ver também com o fato de que, quase que, como dizendo assim, vamos cuidar primeiro das coisas mais importantes, como a violência doméstica, ou coisas desse tipo, quase que deixando esse lado mais da representação como uma espécie de menos importante. Eu acredito que essa possa ser um dos motivos dessas iniciativas talvez ainda não existirem no país. Eu vejo que a arte e a cultura, de uma maneira geral, são muitas vezes menosprezadas, e eu tenho pensado principalmente em como elas estão construindo realmente as nossas relações sociais, mas muitas vezes nós consideramos que nós precisamos de mais estrutura e não necessariamente de elaborar a nossa cultura. Então eu acredito que esse é um desequilíbrio que existe na sociedade brasileira como um todo. A falta de espaços que debatam a nossa cultura, a nossa história, a nossa arte, eu acredito que é um dos elementos. E outro dos elementos também é que eu acredito que essas iniciativas talvez não venham do Estado, talvez sejam iniciativas mais marginais, que talvez teriam que ser criadas a partir de grupos de mulheres, artistas, e eu não vejo que as mulheres têm esse comprometimento. As mulheres artistas, que são as que eu principalmente estou estudando, como a Rosângela Renó, Cristina Salgado, Ana Miguel, elas não estão num grupo coeso pensando, por exemplo, essas práticas. Elas estão fazendo a própria produção delas, e isso talvez tivesse que vir de algum movimento. Talvez eu possa ter a ver também com aquilo que dizíamos do mercado, porque talvez se você segrega, ou digamos, se você concentra em um museu, fica como uma coisa de nicho, em que afasta um pouco do mercado de arte tradicional. É um paradoxo que, ao mesmo tempo, talvez precise haver um espaço em que salvaguarda a experiência, a história das mulheres, mas que esse espaço está mostrando a exclusão na sua própria estrutura. Idealmente, as mulheres artistas pediam uma equidade dentro das exposições, dentro dos museus. Mas essa não é a prática corrente. Então, é interessante que hoje tem uma exposição no Rio de Janeiro, que se chama Hélice, que veio do Centro Pompidou, na França, que é uma exposição onde o Pompidou decidiu mostrar as obras do catálogo. No Brasil, ainda acrescentou algumas discussões daqui mais pontuais, chamou Artistas Brasileiras. Mas pensaram, mas esse tipo de exposição favorece as mulheres artistas, ou vai fazer com que elas se sintam segregadas? Então, é um debate que eu acho que nós estamos começando a pensar, a problematizar. Olha, professora Luana, eu queria agradecer muito a sua participação no programa. Tenho certeza que o nosso público ficou muito interessado e até instigado a investigar mais sobre esse tema. Então, eu queria agradecer a sua participação no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade de dialogar e de falar da temática. Obrigada. E com isso, eu convido a todos ao próximo programa Diálogo Sem Fronteira. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri